Aí o cara, ó, teve um cara que no chat falou, hype de ostentação dá certo. Pô, mano, eu vou dizer que tem muito cara, muito cara mesmo, que às vezes não tem um puto e pega um carro. Ou algum jeito de se, ele se veste bem, pega um carro foda e sabe fazer o network dele. Pelo seu carro você consegue fechar, vamos lá. Ah, Jun, o carro não influencia. É, porra, um exemplo claro, eu vou falar quando fui comprar minha casa. Sabe, eu não comprei a casa ainda não, tá, chat? Eu sou um cara muito indeciso no que eu faço, porque eu tenho que ter muito calculado as coisas antes de eu fazer. O cara que vende o curso, se ele não mostra que tem dinheiro, você nunca vai comprar a porra do curso dele. Se ele tá dando de gol, você não vai comprar o curso dele, irmão. Ele tem que tá com uma Ferrari, uma 911, mostrar uma mansão, ou o que seja. Se eu fosse o cara do zero, pra criar um curso, a primeira coisa que eu faria era alugar uma porra de um carro desse com algum contato de São Paulo. Irmão, me aluga essa D-Wagon, me aluga essa Lamborghini, essa Ferrari, só pra eu fazer uma hora de conteúdo. O cara ia falar, como assim, não sei o quê? Isso eu não trabalho com milha, não trabalho muito não, tá, chat? Eu tô entrando agora. Eu ia pegar 10, 15 mil só pra gastar nisso. Ia chegar num cara que aluga casas, mansão de clipe pra funkeiro, pra artista, pra novela, essas coisas. Ia falar, pô, irmão, me aluga essa casa por duas, três horas aí. A casa é toda mobiliada. Eu vou fazer vídeo acordando, escovando dente, me arrumando, eu encho o closet de roupa, vou tirando, me arrumando, saio, paro. É isso que os caras às vezes fazem, tá ligado? É isso que os caras às vezes fazem e ganham milhões no curso. Ele gastou 10, 15 mil, fez uma live, fez um lifestyle do caralho, de ilusão, e vende o curso dele e ganha 1, 2, 3, 4 milhões. Obrigado? Só que, é... Agora eu vou falar na prática, tá? O cara que trabalha com venda de imóveis, se ele chega com um carro quebrado e tá vendendo uma casa de 10, 15 milhões, você não vai levar ele a sério. Se ele chega com um carro na moral, na beca, você não vai questionar o cara. Você vai confiar no cara, vai confiar na casa dele. Então sim, a primeira impressão importa. O que eu quero dizer pra vocês é, primeira impressão de tudo na vida importa. Tudo na vida. A primeira impressão sempre fica marcada. Não adianta quem você seja. Se seja você ir pra escola no primeiro dia, se seja você ir num bagulho de emprego pra você, talvez, conseguir um emprego, entrevista de emprego, se seja pra você conhecer, talvez, a mulher da sua vida, vá com a primeira impressão bem feita. Que seja. Pega a sua melhor roupa que você tiver dentro do closet. Você não precisa estar a milhão, não, mano. Não precisa estar a milhão. Ou de Ferrari, ou o que seja. Não, nas suas condições. Vai do melhor jeito que você conseguir. Porque a primeira impressão fica sempre marcada. Arruma o cabelo, corta o cabelo, bota um reloginho se você tiver. Não precisa ser o relógio mais caro do mundo, qualquer relógio. Entendeu? O que seja. Uma camisa mais arrumadinha, uma polo, o que seja. Uma camisa mais... Não vai todo largado, não, mano. Porque a primeira impressão fica marcada. Não adianta. E é a mesma coisa de você cumprimentar uma pessoa olhando no olho, mano. Muda total o sentido do negócio. De você chegar numa pessoa e cumprimentar mão a mão e você olhar no olho. Assim, ó. No furo do olho. Tipo, opa, boa noite. Dá outro... É outra parada isso. Outra parada. Muda tudo. Isso eu... Eu tô falando pra vocês, tipo, pra levar pra vida, gente. Pra levar pra vida, sabe? Pra tudo. Porque a pior coisa, mano. A pior coisa que você faz é você chegar numa pessoa, você olha no olho da pessoa, tipo... Opa, boa noite. E o cara tá assim, ó. Boa noite. Esquece, mano. Esquece, mano. Aí, fudeu. Pra mim, eu já nem quero conversar mais com o cara. Eu não quero fechar negócio. Eu não quero ter mais nada. Tá ligado? O cara faz isso aqui, opa, e vira. Meio que tá olhando pra outra pessoa na hora de cumprimentar. Sei lá o quê. Dois segundinhos, pô. Não vai mudar. E aí, tá ligado. Obrigado.